Classificação livre. Mas aí é sacanagem. Aí não tem a menor condição disso acontecer. Ah, é verdade. Baixo absurdo. Então estamos no ar aqui pela Mambambi TV brasileira. MTV, que alegria estar no ar com você, telespectador que está dando pra gente essa audiência. Tão gostosa, né? É isso aí, rapaz. Estamos aí emitindo jatos retilíneos de energia e eu curto isso. Exatamente. Se tiver uma montanha no meio, o jato de energia ali não fica nesse retilíneo não. Contorna e vai em frente, mano. Porque essa é a pegada louca da coisa. Temos um e-mail muito legal aqui da Luciana. Resch. Eu vi o seu episódio falando sobre a forma rebuscada de falar arroz com feijão. E eu fui a um restaurante de um dia desse, solando o cardápio, eu me deparei com isso. Carpátio rústico em crosta de especiarias. Com saladinha de rúcula precoce. Não é? Ervas e creme de raiz forte. Aí a Luciana Reis pergunta. O que é uma rúcula precoce? O garçom não soube responder. Uma rúcula precoce? Que palhaçada é essa, gente? Ah, meu Deus. Eu sei explicar isso aí. O que que é? Eu sei explicar, mas eu não vou explicar, não. Não, e pra mim é um crime, porque se você vai comer uma rúcula precoce, isso é pedofilia, né? Pedovegetofilia. Isso aí é sacanagem. A rúcula precoce, mas aquela rúcula nova. Como eu sou? Eu tenho dois aninhos, eu sou rúcula, tá? Eu fui colitinha antes da hora. E agora os irmãos vão comer em restaurante. Essa é a rúcula precoce, né? Que coisa, né? É, cada coisa que a gente escuta aqui nesse programa que é uma coisa de louca. Um e-mail do Madaleno de Campos, de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Oi, Cecelo. Oi, Quiabeira. Sou carioca de Campos. Quer dizer, mentira, você é fluminense de Campos, não me engane. Né, mas estou aqui no Canadá fazendo intercâmbio. E nessa época do ano aqui faz muito calor. Como tá aí no Maitá? Esse negócio das estações do ano é um negócio bem louco. Como aqui no Maitá, cara, tá um friozinho hoje, melhorou. Mas tá frio aqui, né? É, mas o clima tá agradável, estável, com temperaturas aí atingindo a base dos 40 a 29 graus. É, muito legal aqui. Uma análise bem bacana, assim. É muito louco, porque no Canadá agora tá fazendo calor, né, cara? Imagina. Ok, bora dar um pulinho no aparelho no Canadá, partiu? Vamos, lógico, rapaz. É, 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 tudo pago pela MTV? Não, tudo sim, mas assim. A MTV tá pagando? A MTV, a gente vai, passa ali, né, um cartãozinho ali, pá, paga, passa aí, vai e volta. Toma um banho e volta. É, certo. Estamos jantando aqui em casa hoje à noite. Que loucura. Vocês sabem que com o aquecimento global a tendência é acabar a estação, não tem mais estação. E com isso, que eu espero que você saiba, surge uma coisa muito grave na sociedade que a gente tem que prestar atenção, que é o problema da extinção dos estilistas de coleção de estação. Por exemplo, outono, inverno, primavera, verão, não vai fazer mais sentido porque as estações vão ser iguais. Então, salvem os estilistas, não só as baleias, né? Diga aí, estilista, não é isso? Não é isso, estilista? Olha, eu acho que isso é uma verdade, não é? Acho que as pessoas têm que realmente ver que o estilista está sendo extinto com essa coisa do aquecimento global. Então, vamos acabar com o aquecimento global para salvar, meu amor, as minhas coleções. Entendeu por quê? Porque assim, no verão, você usa uma charpe, por exemplo, uma charpe, né? E se no inverno você deixa usar essa charpe para usar uma surga, isso vai acontecer para o primeiro verão ou outro inverno. Não, Gabo? É, sei lá, com esse falsete aí eu não entendi porra nenhuma o que você falou. Se a gente realmente pensar que nas parçalhas não vai ter mais estação, qual o sentido de São Paulo faz uma vez que a gente faz uma vez para o Brasil? Que idade, pode ser? Como é que fica isso? É, rapaz, é complicado, fica complicado. Isso é o LBT, entendeu? É verdade. Mas vamos salvar os estilistas aí, vamos parar de usar aqueles aerosomes, né? Por favor. Agora, uma coisa que eu não entendo de estações do ano, e tempo, e clima, é porque é que em todo elevador e táxi as pessoas gostam de falar do tempo, né? Que coisa chata, né? É, né? Pô, tenta no táxi, cara, o tempo louco, hein? O tempo nunca é normal para o cara do táxi. O cara nunca vai entrar e falar, pô, esse tempo está normal, hein? Estou prevendo ele bem, hein? O tempo sempre é louco. Aí agora, eu acho que eu sei por quê. É pelo seguinte, porque o tempo, assim como o futebol, que é outro assunto que o pessoal vai falar popularmente, são coisas inerentes a todo mundo. Quer dizer, todo mundo, tá? Sob o céu que tá chovendo, tá todo mundo vendo a chuva. É, o jeito que você chegar ali na gatinha, na balada, você fala, ei, né? Tá quente. Ah, vou fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta pra você, Kebo. Qual é a ordem das estações? A ordem, rapaz? Vai lá. Ué, tem ali o verão, né? Tem o inverno, né? É, não sabe a ordem. E quase ninguém sabe a ordem das estações, né? Que é outono, inverno, primavera, verão. Acho que é isso. Mas vou perguntar pra você uma outra coisa, uma coisa absolutamente lelesque, ou seja, sem sentido nenhum. Você, meu amigo, me diga, qual é a estação mais lelesque do ano? Hum? A estação mais do quê? Lelesque. A estação mais lelesque do ano? É, acho que tá sendo essa agora. Inverno, esses climas frio, sei lá. Com certeza o verão. Verão, praia, sol, pegação. Porque eu tô achando, assim, tudo muito lelesque aqui em volta. A estação alegria, contagia toda a galera aí. Olha, a estação mais lelesque do ano. Tem que ser o inverno, né? Tem que ser o inverno. Não tem praia, chuva. Frio é bom pra namorar, como foi o dia dos namorados. Primavera. Ah, outono, outono, pra mim é muito lelesque. Muito florido, muita viadagem. Acho que é o verão, né? Ah, porque é um clima quente, já profecia, as pessoas usam pouca roupa. Malho o ano todo, aí só porque tá um pouquinho fortinho já tira a camisa no verão. Emocionante, mais sexy e mais vibrante. A gente está aqui no meio dos lelesques e salves quem puder, né? É isso aí, lelesque. Uai, o verão é o fato, a estação mais lelesque do ano. Valeu, lelesque? Vamos nessa aí. Esse estronda, leleque, estronda, fato. Pros playboy, que já encheram o saco. Na estação de ano, não tem engano. Todo ano a mesma coisa, todo ano é fato. Agora vou mudando de estação. Que alegria, o inverno, meu irmão. Mas não, nem problema não. Está chegando a estação, leleque, chega o verão. Eu vou botar minha sunga, vou pra praia de panela. Vou dar em cima das copotas, vou dar em cima das pequenas. Vou jogar minha altinha, posto na minha alegria. Seja noite, seja dia, realmente o verão é a estação mais lesles, lesles, lesles do mundo, né? E vamos para encerrar aí o primeiro bloco. Vamos aqui para mais um e-mail. É um e-mail que chega aqui do Rio de Janeiro também, da Sabrina Iodotto. Sabrina Iodotto? Será isso mesmo? Ela disse o seguinte, Marcelo, eu queria ver você tocando mais Charlie Brown Jr., porque é uma banda muito lelesque. Então dá um violão, eu vou dar um lelesque. Então dá um lelesque aqui. Charlie Brown Jr. sobre as estações do ano, daqui a pouco no próximo bloco a gente volta. O inferno é assim, eu espirro em minha casa, o inferno é assim, eu espirro em minha casa. Mas olha que alegria, que alegria, meu irmão, pois está chegando, está chegando o verão. O verão é bom, o verão não é paia, se lembre que aqui em Santos está cheio de praia. Mas uma coisa é fato, vou te dizer, eu assisto sempre a MTV. Meu Deus, meu Deus, mas quem diria? Chegou a primavera, meu Deus, que alegria. Várias flores vão crescendo, várias flores demais. Uma delas eu vou para você, o que que é mais? Então chegou o outono, eu não conto muito, eu não sei o que que é. A solestade no quintal, o seu piscinho no nariz, ele é sensacional. O inferno é assim, eu espirro em minha casa.